Fim de papo, empate, ridículo e com todo respeito tá, em uma, em mais uma atuação ridícula do Cruzeiro, velho Ai, sinceramente, eu sei nem o que eu falo mais, velho 14 dias de treinamento, gente 14 dias, o Cruzeiro voltou pior, voltou mais desorganizado, voltou mais bagunçado Desmotivado Sei lá, cara, sei lá, moralmente, moralmente a coisa tá feia pro Cruzeiro, velho, demais Mais um resultado negativo, o time segue não fazendo gols, a gente tá vendo ali os jogadores do Cruzeiro se abraçando A sensação, parece que eles tão achando que foi bom esse um ponto, viu, Luciano Tá mostrando ali o Malon, o Rafael Cabral, os jogadores do Cuiabá também se abraçando Mas eu, sinceramente, velho, eu tô, nossa, velho, meu Deus do céu O time do Cruzeiro não tem alma, cara O time do Cruzeiro não tem entrega, o time do Cruzeiro não tem vontade Isso é preocupante demais Muito preocupante Empate fora de casa A sequência agora é o Flamengo, depois tem Não sei o que tá rolando com o Davis ali, que ele tá fazendo alguma coisa Não sei se é pra torcida do Cuiabá ou se é pra torcida do Cruzeiro Me parece que é pra torcida do Cuiabá mesmo, vocês estavam cobrando ele de alguma coisa Luciano da casa Ai, ai, me preocupa porque o que era ruim tá pior, né Conseguiu piorar o time do Pepa Porque o Pepa também tinha alguns minutos que o Cruzeiro tinha lampejos De ganhar o jogo Tinha horas, muitas vezes, de jogar melhor que o adversário Tinha muitas oportunidades, né O time do Cruzeiro não é um time hoje mais sólido na marcação Pra compensar a falta de efetividade ofensiva, entendeu Exemplo Não cria igual antes, mas é um time mais sólido Na parte defensiva também não A marcação do Cruzeiro continua dando espaço Não joga com a linha alta, não joga pressionando E o ataque do Cruzeiro é algo assim É um ataque de segunda divisão, né E não é opinião, é fato O Cruzeiro, como ataque, ele é um dos quatro piores da competição Então isso me assusta E não tem um jogador que me dá esperança Arthur Gomes, eu falei Nossa, quando ele chegou, que achado Me enganou Aí chegou lá Nicão começou bem também Aí vou Do mesmo jeito que o Pepa tava amando Errando em proteger o Gilberto O Zé Ricardo também apaixonou com o Nicão Sem explicação Hoje mesmo, no segundo tempo O Nicão não pegou na bola Então pra que que trouxe os caras da base? Coloca pelo menos o menino que vai correr ali Né? Agora, pra passar um otimismo É só o seguinte Gostei muito da atuação do Matheus Pereira Errou dois passes no jogo Um quase que ele deu o contra-ataque pro Cuiabá E o Cuiabá fez método do Rafael Cabral Mas dá pra ver Que a movimentação dele é diferente Observei muito sem a bola ali Ele tá na direita, tá na esquerda Onde que tá a bola, ele cai Então ele fecha o espaço Ele toca, ele passa Então ele tem noção de posicionamento Primeiro ponto Tem visão de jogo Levanta a cabeça Dá tapa E tapas ali quebrando a linha Legal, né? Mas é que negócio É... Não tem tanto mérito não Porque no time do Cruzeiro Com tanta falta de criatividade Assim, é fácil sobressair, né? Agora eu já fico pensando É... Quinta-feira Sete horas ou nove horas? Sete horas Sete Cruzeiro e Flamengo na ação azul Minha esperança é... Diogo, minha esperança é você que tá assistindo ali Se alguém tem algum compromisso aí Tudo bem Mas quem não tem, meu amigo Vamos lá no Mineirão Vamos fazer esse gol no grito Torcida ganha jogo Absolutamente não ganha, tá? Mas ajuda demais Vamos lá pro Mineirão incentivar Porque é só assim mesmo Pro Cruzeiro ganhar, tá? Porque hoje nós vimos um tanto de contra-ataque de espaço Né? Não é... É... Dando... É... Valorizando o adversário, né, Diogo? Maicon Everton Ribeiro Bruno Rodrigues Nas escapadas Gabigol Pedro A história é outra, né? O Cruzeiro não pode errar tanto assim É um time que tem muito mais qualidade Vai ter o Tite Aí quem tá mal quer mostrar serviço pra ficar Porque o Flamengo já tá fazendo Ao contrário que o Cruzeiro tá fazendo Olha só pra você ver O Flamengo já trouxe o treinador de 2024 Qual que é o trabalho dele agora, Diogo? Organizar o time Não Ele já vai selecionar quem fica Já tá mapeando o elenco Justamente pra falar quem sai e quem fica Pra ser forte a temporada que vem O Cruzeiro independente se cai ou se fica Não vai ser o Zé Ricardo E esse problema de treinador É um dos principais do Cruzeiro no ano Pessoal ano passado queria sair Desde dezembro Ficou enrolando ele no Campeonato Mineiro Ficou enrolando ele no Brasileiro Aí veio o Pepa Não teve tempo, entre aspas, de treinar Só pedreira atrás de pedreira É claro que falar é fácil, né? Difícil é fazer Treinador bom Custa muito caro Mas eu acho que vale a pena, tá? Vou te dar um exemplo Era a hora de ter o treinador da Jogos 2024 Já pra começar a mapear esse elenco Ver quem pode ser resgatado ou não Qual que é a filosofia de trabalho Pra começar um 2024 Na pré-temporada treinando Acertar o time no Mineiro Pra começar no Brasileiro Cruzeiro ainda não fez isso Ao contrário do Flamengo Que eu tô te falando, né? Flamengo usou todas as cartas O Tite falou que não ia trabalhar esse ano Convenceram ele, né? Com certeza o Cruzeiro A parte financeira prejudicou Mas vale a pena correr o risco de cair? Vou dar um exemplo, né? Zé Ricardo Claro que não vai ficar ao contrário dele Até o final do ano, né? Aí vai chegar um treinador em janeiro Pra começar tudo de novo Então pra mim essa parte De planejamento da comissão técnica Pra mim foi o pior erro do Cruzeiro na temporada, né? Só que errar é humano Permanecer no erro é burrice, né? O Cruzeiro continua errando com isso, tá? Zé Ricardo mexeu, mexeu E não surgiu o efeito Não tava em uma fase boa Caiu no Japão Tenta, tenta Sabe? Por mais que dê certo, Diogo Sabe? Vamos falar assim Escapamos do rebaixamento Aí vai vir um outro treinador Pra mim o Cruzeiro tá vacilando nisso Né? Mas enfim Uma coisa de cada vez Vamos lá Nação Azul Quem tá aí, ó Já acessa o site Já tá vendendo ingresso aí Vamos lotar o Mineirão Vamos fazer a nossa parte, né? Ó, velho É... Eu vou falar com o seu Eu tô desanimado de comentar de Cruzeiro Nossa, mano Fala não Você acha que é só o seu? Tipo assim Tô cansativo Porque eu fico Eu fico com a sensação De que eu tô sendo pessimista Mas olha só Quando você chega e começa a falar Analisa o Cruzeiro É difícil achar coisa boa, sabe? Alguma coisa assim É difícil achar justificativa Aí começam outras coisas, né? Que em termos de gestão Em termos de planejamento Não desce na minha cabeça, velho Quem contratou o Palacios? Por que que contratou? Paulo Vitor Quem contratou o Paulo Vitor? Por que que contratou? Olha o número do cara Volante tem mais gols que ele Na carreira Eu não tô falando na temporada Ele não serviu pro Valadolibê Tá? Aqui no Cruzeiro Veio até o final do ano? Não Veio com contrato definitivo Me explica tecnicamente Esses argumentos, sabe? Aí você olha pra um banco aqui Por exemplo Cruzeiro precisou vencer o jogo Não gastou todas as alterações Tem que ir com esse desespero aí de base Aí tipo assim Eu Dá uma desanimadaça mesmo na gente, velho Porque Aí É Fica parecendo Que eu e o Luciano Fiquei nem dois papagaia Aqui Papagaia de pirata Todo jogo repetindo a mesma coisa Todo jogo a gente fala a mesma coisa Aí você sabe o que aconteceu? Onze dias de treinamento O time voltou ao pior Aí 14 dias Olha o time do Cruzeiro, gente Cara E E vou falar com você Hoje O Zé Ricardo tentou jogar Né? Sem o Vital E deixou o Gilberto fora Beleza É uma É uma tentativa Aí, ô Zé Ricardo Me explica Você faz reunião com a diretoria Pede a base Não posso pôr Traz os meninos Por que que não joga, velho? Ô, sério, irmão Por que que não joga? Ah, o menino tem 17 anos Ô, irmão Não importa, velho É o que tem Não Ele é pior que o Paulo Vitor Ele é do mesmo nível que o Paulo Vitor Se for Então põe o menino, velho Tenta um negócio diferente Não tem nada a perder Não tem nada a perder, velho Aí nós ficamos Nós ficamos até o final do jogo Com o Nicão morto lá Que é o camisa 10 Que não joga de 10 Que é o falso 9 Que não é 9 E você tem um menino E você tem um menino ali da base e tal Que faz essa função Não Não, mas não vai colocar Porque no Cruzeiro é um parto Parece que é um medo O que acontece com o Cruzeiro E aí quando põe pra jogar Pega e deixa sair de graça Igual foi o Vitor Roque Que lá pro Atlético Paranaense Tá cagada que a diretoria do Cruzeiro fez E fica brigando na justiça Pra tentar minimizar a vergonha Que foi perder o Vitor Roque Do jeito que foi Então assim, cara Eu sei lá, velho Eu não entendo, velho De verdade Mas o seguinte O time do Cruzeiro é ruim? É O time do Cruzeiro é limitado? É Mas o que não pode faltar pro Cruzeiro É o que mais falta O que não pode faltar pro Cruzeiro É a vontade, velho O que não pode faltar É a raça É a entrega E isso falta pro time do Cruzeiro Eu passei aqui, ó O primeiro tempo Pontuando o tempo todo, ó O ponta esquerda deles Tá deitando no Cruzeiro Tá deitando, tá deitando O Willis saiu Aí entrou o Palácio O cara continuou deitando Continuou deitando Continuou deitando Aí eu viro pro Luciano E falo assim Luciano, ó O Cuiabá tá com a bola No campo de ataque Olha a marcação do Cruzeiro É marcação de dois metros de distância Todo mundo que recebe a bola Os caras do Cruzeiro Ficam só cercando de longe Sabe? Uma má vontade, cara Uma preguiça Eu sei lá, irmão É... E o que... Não, aí quando você olha o adversário Agora assiste o jogo do Santos Vasco e Bahia, por exemplo Má vontade Aí tipo assim, sabe? Aí o que eu tô preocupado É justamente por causa disso Sabe por quê, galera? Porque o que me pega O que me pega É tipo isso O time é ruim, Luciano É limito Mas os caras tão correndo, velho Você tá vendo como é que tá Os caras dentro de cama? Os caras tão, ó Tá dando sangue Os caras tão lutando Mas não, velho Nossa, o time do Cruzeiro É uma água com açúcar, velho É um trem morno Aí daqui a pouco Vem o Zé Ricardo aí, ó Qualquer conversa mole Ah, eu vou falar com você A verdade Eu vou escutar o Zé Ricardo De protocolo Mas antes Eu, por exemplo Eu gostava de escutar O Paulo Pessoalano Eu gostava de escutar A energia dele ali Tipo assim Não, mano Hoje o Paulo Pessoalano Vai arregaçar esses caras Aí batia sem dó Sabe? Zé Ricardo Quem quer que faça Posso resumir Em coletiva dele? É, tentamos Aí tivemos um momento mal Límos o jogo Fizemos substituição Acertamos o time ali Criamos umas oportunidades O time deu uma melhorada ali Infelizmente não deu Tivemos uns lampejos De não sei o quê De não sei o quê Não vai vir falando assim Nós fizemos um jogo ruim 14 dias treinar Não funcionou E hoje Esse tipo de cobrança De autocrítica Não existe do lado do Cruzeiro Não Se alguém fizer alguma pergunta Na coletiva Em termos negativos Ele vai defender Não existe autocrítica De concordar De se cobrar E reassumir Que realmente não tá bom Então isso aí Pra que falar com um cara desse? Ó Agora tomara que eu esteja errado Tá na ação azul Não, não tá não Mas vamos ver se o contexto é esse Não, não tá errado Vamos ver se vai ter algum sentimento assim De autocobrança Ou se vai ter um sentimento Tipo assim De evolução Que tá bom Gostei do que eu vi Ó Diretoria do Cruzeiro Ou vocês tomam uma atitude agora Ou O Cruzeiro Pode ir pra uma situação Pra um caminho Mas agora já era também, Diogo Mas então Nós vamos cruzar o braço Assistir Ô velho Infelizmente Agora O que era pra ser feito Já deveria ter feito Meu amigo Agora Infelizmente Cada um Na sua crença E na oração O que que dá pra fazer agora? Dá pra trazer ninguém não, senhor Vai afastar quem? Não tem nem banco Eu sei A única coisa que tem que ter É bater na mesa E apelar, né? Mas em termos agora de Planejamento Agora a vaca foi pro brejo Agora é reta final do campeonato A janela tava aí Teve o ano inteiro pra consertar Quem fez, fez Quem não fez, meu amigo Agora é só Agora é só uma coisa, tá? Agora não adianta plantar nada Agora é só colheita Agora é só assumir a consequência Infelizmente Não tem tempo De reviravolta Não vai acontecer Tá? Não tem jeito De revolucionar E de mudar nada Agora é só oração E colher o que plantou Já era É reta final do campeonato Pelo contrário Agora é só pedreira 14 dias pra treinar Não fez não Então toma o Flamengo Quinta-feira Toma o Atlético Fim de semana Toma o Bahia No meio da semana Agora já era Meu filho Agora quem fez É igual a prova Você tem o ano inteiro Pra preparar Pro Enem Pro vestibular Você não estudou não, irmão? Agora só colhe o que você plantou Agora já era, Diogo Agora já era Se não fez até agora Não faz mais não, meu filho Agora é sorte Agora o Cruzeiro Pra mim Não cai por incompetência Dos outros Mas isso é que é o pior de tudo, mano Você tem razão, velho É, Ui Você quer que faça o quê? Sabe onde que era a chance? De ter trago um treinador Pra pegar esses 14 dias E ter treinado Apertado ali Em uma janela De transferência Entendeu? Agora vai fazer o quê? É a mesma coisa, Diogo Você tem aí O ano inteiro Pra você preparar Pra um concurso Pra uma prova Faltando um mês Agora você quer o milagre? Não Agora chora E reconhece Não estudei Tá? Se eu não passar de ano Consequência é minha, hein? A vida, meu filho Agora é hora da colheita Quem fez, né? Bem Vai ganhar os parabéns Quem não fez Vai tomar Agora já era Não tem milagre mais, não Ou melhor Tem, né? Agora é milagre Mas em termos de planejamento Agora não dá pra fazer mais nada, não Olha o Bahia Na janela aí Trouxe o Rogério Ceni Treinador Enesco O Vasco Foi lá e meteu Contratação ali Entendeu? Ah, Luciano Mas não tem dinheiro Beleza Faz a conta aí É melhor ter perdido Não sei quantos mil aí Por mês Ou cair Ah, é melhor assim Vale a pena correr o risco? Beleza Vale Então vamos assumir A consequência Pronto Só isso Ó, mano E o pior Pior do que eu vi Sei que o Luciano da casa Tá falando É você chegar à conclusão Que tem razão É, ui Você quer que faça o quê? Teve uma chance Teve duas Teve três Teve quatro Janela Agora sai o Pepa Agora acabou, ui Quer que faça o quê agora? Agora acabou, ui Agora quinta-feira, meu amigo Foi ruim com o Cuiabá, não foi? Ah, Cuiabá Uma equipe Bababá Bababá Vai vir a ladainha aí No No pós-jogo Na entrevista, né? Beleza Cuiabá é ruim, né? Foi ruim ganhar jogar Pega o Flamengo aí Pega o Atlético na arena Pega o Bahia dentro de casa Agora, meu filho Nossa, mano Que situação desesperadora Do Cruzeiro, velho E aí, vamos lembrar Não, eu já tô olhando a tabela aqui, ó Eu tô olhando a tabela aqui Pra ver como é que é os confrontos, né? Por exemplo, Vasco, né? E Goiás aqui Eles vão pegar Fortaleza e São Paulo É treta pra eles, né? Por isso que eu tô te falando Sabe onde que eu Acabou o jogo? Onde é que eu já fui? Focando Torcida do Cruzeiro, mano Lotar o Mineirão ali No Grito Mas é os dois, cê sabe, né? Não, então Porque a torcida do Cruzeiro Por que que a torcida do Cruzeiro, Diogo? É o que tá na nossa mão de fazer Quem tava na mão dos outros aí Não fez, entendeu? E eu sou assim Eu faço Eu preocupo com o que eu tenho controle Entendeu? Pra mim a melhor coisa que o Cruzeiro pode fazer É a torcida abraçar E pro Mineirão lá E fazer a pressão, velho É o jeito aí Vamos lá Vamos lá E todas as decisões Vêm de cima pra baixo, né? Então A gente tá Colhendo O que A turma lá plantou, né? De planejamento Pra esse ano E vamos começar Lá desde o começo, né? Quando o Cruzeiro foi campeão da Série B O pessoal não pediu pra sair Não deixaram o cara embora Ficaram segurando o cara Pra poder trazer Pra trazer o Pepa O Cruzeiro desmanchou Todo o time de 2022 Montou esse elenco Meia bomba aí também Que esses caras Tudo sem alma Tudo sem vida Várias contratações Extremamente questionáveis Palácios Paulo Vítor Henrique Dourado Matheus Davó Igor Formiga Me ajuda aí Que tem mais umas babas aí Marquinhos Cipriano Wagner Leonardo Me ajuda aí Vamos lembrando as babas Que nós trouxemos aí, velho Um monte de tipo assim, velho Não, vamos lá Dourado Gilberto Agora pega essa barquinha E soma quanto que deu Aí o Cruzeiro conseguiu trazer Um treinador pior Do que o que já tava aqui antes O Cruzeiro Mandou embora um treinador Que tem histórico de fracasso E trouxe outro Que tem histórico de fracasso Mais derrota que vitória Era o caso do Pepa Aí traz um treinador Que foi rebaixado E aí tava no rebaixamento Na lanterna da competição Que ele rebaixou o time E a história é essa Mas eu vou falar Que eu sei uma coisa, tá, velho É... 2019 Aí Lincoln O cara falou aqui também, ó Lincoln Luiz Felipe Meu Deus, velho Juan Christian Wesley Gasolina É isso aí, velho É isso aí Mas deixa eu falar uma coisa com vocês 2019 É... A gente não precisa nem falar O motivo do Cruzeiro ter sido rebaixado, né Roubo Corrupção É... Com a conivência Dos jogadores Né? Porque a gente via como é que era o grupinho ali Tiago Neves A turma lá com o Itaí Machado Toda hora tinha uma renovação contratual Luvas milionárias Todo mundo Fazia não sei quantos gols O salário aumentava absurdamente Todo mundo lembra, né? Até que o... Que o... O... O caldo entornou Agora eu te falar uma coisa pra vocês, velho 2023 É... Vocês Chegaram no Cruzeiro Em outra realidade Vocês chegaram no Cruzeiro Em um outro momento Esses caras não passaram Não tiveram que comer o pão que o diabo amassou Igual a torcida teve que passar Até o Cruzeiro conseguir Né? Ir voltando aos poucos E hoje Esses caras, Luciano Eles têm A melhor estrutura pra trabalhar Eles têm Um dos melhores CTs Do Brasil Eles têm O melhor departamento médico Não, o CT que já era bom Ficou melhor ainda Eles têm o melhor departamento médico A melhor fisiologia A melhor preparação física A melhor nutricionista A melhor tudo O salário do Cruzeiro Está Absolutamente em dia Hoje O jogador Que o Cruzeiro contrata O clube montou Uma estrutura Que ele Auxilia, Luciano Não só o jogador Como toda a sua família Se tem que resolver Alguma coisa médica Alguma coisa Tem toda uma estrutura Montada Para o Cruzeiro A serviço Dos atletas Tá tudo certo No Cruzeiro E os caras Não correm Não se entregam Não dão A vida Pelo clube Isso pra mim Cara Sabe o que que é? É falta de hombridade Isso pra mim É falta De vergonha na cara Velho Isso pra mim É falta De respeito Com a camisa Do Cruzeiro E eu tô incluindo É todo mundo Tá? Do Ronaldo Todo ao pior jogador Do elenco Do Cruzeiro É todo mundo Isso é falta De respeito Vocês não conversam Com o torcedor Vocês não ouvem A torcida Vocês não querem Se relacionar Com o torcedor Uma relação fria Uma relação distante E agora a gente Tá vendo aí O caldo Entornando Então Em 2019 Tinha muita coisa errada Acontecendo no Cruzeiro Esse ano não tem Velho Esse ano não tem O Cruzeiro tá agindo certo E vocês não estão agindo E mais uma vez aqui Mais uma vez Eu falei Antes do jogo Antes da bola rolar Eu falei com o Luciano Falei Luciano Estive na porta Da toca da raposa Na saída lá Dos jogadores Que eles foram passar No meio da torcida Pra embarcar no ônibus Pra poder ir pro aeroporto Eu falei aqui Antes do jogo Falei ó Não gostei da energia Que eu senti lá Não me passou confiança Olhei no olho De cada um Jogadores assustados Tensos Preocupados Não tinha aquela coisa De sangue no olho De vontade Vamos lá Vamos passar por cima Vamos dar vida Não Muito pelo contrário Velho Muito pelo contrário E o que me mata de medo É exatamente isso Esse time do Cruzeiro Eu não vejo Poder de reação Porque pra você reagir Irmão A primeira coisa Que tem que acontecer É você tem que estar Incomodado com o que tá acontecendo Pra você buscar Algo diferente E o Cruzeiro não tá E o Cruzeiro não tá Então Eu não sei Onde é que a gente vai parar Tá De verdade Flamengo Atlético Bahia Fortaleza É a sequência Que o Cruzeiro tem Pela frente agora E vamos ver né O que vai falar ali O que vai falar Ali o Zé Ricardo E a galera do Cruzeiro né E aí Como é que vai ficar A turma do Cruzeiro aí Pedro Martins Gabriel Lima Elias Paulo André Paulo Otuori D'Alessandro Ronaldo Como é que fica aí Porque da última vez Que a gente tava aqui cobrando Bota a cara Bota a cara Vocês não colocaram Vocês não colocaram não Aproveitaram o momento oportuno Que o Pepa foi demitido Trouxeram o Zé Ricardo Aí como tinha que apresentar O Zé Ricardo Apareceu o Pedro Martins Pra poder falar lá Mas não é isso que a gente quer não Gente Tem que falar alguma coisa E aí Vou falar aqui A mesma coisa Que eu falei Aquele dia Mas a torcida Todo mundo criticou Mas é que é negócio Agora cadê Pra sustentar o negócio Porque Além do resultado positivo Não vir Caiu também o desempenho da equipe Algumas rodadas atrás Quando o Cruzeiro Teve um resultado negativo Eu fiz um tweet curto Que é assim ó Cruzeiro Não é Valadolid E acho que a galera do Twitter Tinha muita gente lá Que não tava copiando a transmissão E não entendeu O que eu tava querendo dizer E ficou me ironizando Sério? Sério? É verdade? Mas é verdade Cruzeiro Não é Valadolid Cruzeiro Não é time ping-pong Pra ficar batendo em Série B E voltando pra Série A Como é o outro time do Ronaldo lá Que boa parte da torcida Mesmo com o time Bem e vencendo Conte segue pedindo A saída dele por lá Então Eu Com sinceridade Nós precisamos de você Ronaldo Nós precisamos de você Porque igual o Luciano Falou aqui Ah mas e aí O que os jogadores Vão fazer de diferente O cara vai chegar Vai dar um tapa na mesa Pedro Martins Gabriel Lima Vai botar pressão nos caras Tem que ser você Ronaldo É você irmão Eu tô falando de coração Não tô aqui te xingando Não tô te ofendendo Eu tô falando sério Nós precisamos de você Agora o Cruzeiro Precisa de você Irmão Passa um tempo aqui em BH Passa aqui Até o final Do campeonato brasileiro Ou então espera As coisas dão uma melhorada O Cruzeiro Tá precisando do dono E cadê você Irmão Mais uma vez Sem ofensa Uma pergunta sincera Cadê você Ronaldo Aí chega um intervalo De um jogo desse Contra o Cuiabá Se os caras estão no vestiário E te ver lá A conversa é outra Se é uma palavra sua ali A conversa é outra Se no meio da semana Agora você tá acompanhando Os treinos Você tá vindo de perto A pegada é outra Irmão Eu tô te falando Como cruzeirense aqui Ou como cliente Ou da forma que você preferir Ajuda a gente Irmão Pô A condição que você pegou O Cruzeiro Foi muito boa E graças ao mérito Do seu trabalho Da sua gestão As coisas deram Uma melhorada muito boa No Cruzeiro Mas o Cruzeiro Precisa Do seu dono Nesse momento Velho Ou eu tô falando Bobagem aqui Não E precisa do cara Justamente até Pra chacoalhar Pra bater Igual agora Não tem muito o que fazer Agora é muito na parte emocional Mexer com o brilho mesmo Inclusive a trajetória Do Ronaldo ali Fala por si só Claro que a parte técnica dele Ter o apelido de fenômeno Não é à toa Mas o Ronaldo Mais do que isso Ou deste nível Ele tem uma carreira Também de superação Ronaldo jogou Sem joelho Estourado É na hora de mostrar Isso aí também Pros jogadores Que quando a gente quer A gente consegue E por mais que Tem uma comissão Técnica ali Com certeza É aquele velho Digitado O dono do É o dono Do Como é que é? É o olho do dono Que engorda o gado O olho do dono Que engorda o gado Entendeu? Com certeza A cobrança O peso O peso é totalmente diferente Vou dar um exemplo Eu falar com as mesmas palavras Uma coisa que o Ronaldo fala Com ele surte muito mais efeito Porque além dele ser o dono Ele é inspiração e referência Para todo mundo Então é hora Realmente até agora Nem é hora de achar culpado E ficar apontando os erros Que são vários Não pode passar despercebido E é normal analisar O que é que deu certo E o que é que deu errado Ainda mais quando a gente fala de SAP Ainda mais quando a gente fala de empresa Existe toda uma análise 360 graus Mas principalmente nesse momento Que as coisas ainda não estão definíveis É muito melhor ter a corrente Jogar a vida Para não entrar na zona do rebaixamento Porque infelizmente eu cravo Se entrar não sai É muito melhor agora dar a vida Ganhar aí nos próximos jogos Que é muito difícil Quatro pontos ali Do que depois ter que entrar na zona De rebaixamento E ter que vencer Porque Vasco Santos Bahia E por aí vai Já estão recuperando Lá o clima já é de guerra O clima já é hostil Já está abrindo É treino Para acompanhar Está vendo como é que é a torcida O clube Time Jogadores Está todo mundo mobilizado Já existe essa corrente Então Quem está de trás Já está pedalando 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 Se o Cruzeiro cai nessa onda Psicologicamente Não dá nem tempo de recuperar Já era Já era um abraço Então Já 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 vamos fazer essa corrente aí 360 graus Porque agora Tem que ser a união de todo mundo O elenco é ruim E é Mas vou te dar um exemplo Aqui Assiste um jogo Com 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 jogadores Nossa o Cruzeiro não marca Velho Ah Luciano É absurdo Não o Cruzeiro só posiciona O time não morde O time não pega O time não dá o combate Ah não concordo Não concorda Senta aqui Vamos assistir Aqui é só você ver a imagem Hoje em dia tem tecnologia Não precisa Ah é muita coisa de desempenho Não Rever um jogo com jogadores Aí vem a parte técnica Que tá errando o passe E tudo Aí já vem qualidade técnica Bababá Confiança Por isso que não pode entrar Na zona de rebaixamento Se já tá tendo a tomada De decisão Errada desse jeito Imagina com a pressão Que a torcida vai fazer também Que não adianta Vim com historinha não Toda torcida do mundo Faz isso Ainda mais do tamanho Do Cruzeiro Mas olha como é que tá faltando Mais entrega dos jogadores Do Cruzeiro também Assiste o jogo Todo mundo junto Hoje nós não vamos treinar Vamos rever o jogo Vamos rever o jogo Tipo assim É claro que O momento é sério É profissional Mas se eu e o Diogo Jogamos um jogo Estamos assistindo Eu alguns lances Aqui ó Que eu passar na tela Eu vou fazer assim ó E não é só porque Eu errei uns passes Que não errem em Várzea não Eu vou ficar com Com vergonha do Diogo Aqui por exemplo Rever um jogo junto com ele Se nós formos jogadores Diz lance Que eu não tô marcando o Diogo Que eu não tô correndo Então tem muita coisa errada Nesse time do Cruzeiro Parece que até o ambiente Tá ruim Porque o que tá acontecendo Aí não é normal não Ó vamos ouvir Coloca o seu fone Luciano Ah mas assim né Vamos de protocolo É vamos lá Galera vai ter a coletiva Do Zé Ricardo E depois tem a análise Luciano Depois a gente faz o sorteio Igual a gente sempre faz aqui Então se você ainda não tá Participando do sorteio Da nova camisa 3 do Cruzeiro Participa agora que dá tempo Você pode ganhar a nova camisa do Cruzeiro Por apenas 3 reais Quem quiser participar do sorteio É muito simples É só enviar um pix para Cruzeiroesportes Arroba Hotmail.com No valor de 3 reais Apenas E junto Tem que colocar o telefone Com o DDD Para a gente entrar em contato Com o vencedor Cruzeiroesportes Arroba Hotmail.com Pix 3 reais Telefone E DDD Nosso pix tá aqui ó Só abre o aplicativo do banco Apontar pra esse QR Code Ou então Ele também está aqui embaixo Na descrição do vídeo Vamos lá galera Vamos ouvir então aí o O Zé Ricardo né Técnico do Cruzeiro Vamos ver o que ele vai falar aí Queria suas explicações Sobre esse resultado do Cruzeiro Esse empate né É um primeiro tempo Mais uma vez que Parece que o time Não conseguia fazer Às vezes o que você Tinha até programado E dá uma levantada O ânimo Quando você coloca o Vital Especialmente o Pereira Boa noite Boa noite a todos É verdade É Tivemos um Um início até bom Mas depois Com o decorrer da Da primeira etapa A gente caiu Um pouco de produção Sentimos o forte calor Que estava aqui em Cuiabá também São Paulo Isso é um ponto A ser observado Mas Tivemos uma melhora Considerável Para o segundo tempo Acho que o ponto principal Para nós era A gente poder ter mantido Um pouquinho mais A posse de bola Quando a gente Conseguiu fazer isso A gente A gente teve maior controle Da partida Mas é um jogo difícil Aqui Um adversário muito físico Se usa muito Do seu jogador Do porte físico Do seu jogador E de muita velocidade Também pelo lado do campo A gente sabia que eles Iam acelerar o jogo No início Para tentar Desgastar a nossa equipe Mas eu acho que A nossa equipe Conseguiu suportar bem Essa questão De fora do campo Do calor E apesar de A gente Ter conseguido Ter conseguido Controlar o segundo tempo Um pouco melhor A gente não conseguiu Transformar em gols A vitória Era o nosso desejo Mas Sabemos que o Cuiabé Aqui dentro Já teve vitórias Contra outras grandes equipes E difícil jogar aqui Agora A gente vai tentar Descansar bastante Para a quinta-feira Fazer um bom jogo E vencer dentro do Mineral Zé Você teve 14 dias Para preparar essa equipe Você As mudanças O Lucas Oliveira De volante Mudou algumas posições Mas ainda assim O resultado não veio Como é que fica Essa preocupação Porque o campeonato Começa a funilar E o Cruzeiro Entra de vez Nessa briga Contra o rebaixamento É Apesar dos dias Que nós tivemos Para a gente poder trabalhar Tivemos alguns problemas Na preparação Alguns jogadores Se apresentaram Perderam algumas Sessões de treinamento O Lucas Silva Marlon Com uma virose Do meio da semana Estavam em condições Ainda um pouco debilitadas Para o jogo aqui Esse foi o motivo Da saída No intervalo do Lucas Silva Ele passou mal Não estava em condições De voltar para o segundo tempo A questão do Lucas Oliveira Foi para a gente Tentar poder igualar Um pouco essa força física Que a equipe deles tem A bola parada Nos preocupava Tanto que Levou o perigo Para a gente E A falta realmente Do Jússia Que era um jogador De fazer esse primeiro homem De saída de bola Fez um pouquinho De diferença Mas eu acredito Que a gente tem Tem coisas boas Em algum tempo Em algum momento Então certamente Era o que a gente Era o que a gente Era o que a gente Era valorizar E começar a pensar No jogo de quinta-feira Contra o Flamengo Zé Confronto direto Cuiabá 33 pontos Cruzeiro 31 Naquele jogo De 6 pontos Como você avalia Esse empate Com o Cuiabá? Então Como eu falei Anteriormente Jogar aqui É bastante difícil Basta ver os resultados Recentes que o Cuiabá Fez aqui em casa Contra as equipes Também muito fortes E tradicionais Do futebol brasileiro É um clube que vem Se estruturando A cada ano que passa Tem jogadores interessantes Aposta muito Na sua força física E Certamente Não é difícil Não é fácil jogar aqui Então A gente tentou se preparar Infelizmente Em condições Que De alguns jogadores Não estarem 100% da sua questão física Ainda influencia também Os desfalques Que atrapalharam a gente Também aqui do Cuiabá Certamente Poderia ter um resultado Se tivesse todo mundo aí Mas valorizar Dentro das estratégias Que a gente trabalhou E que pediu Foi feito Então agora é Buscar uma Uma recuperação Porque o jogo Exigiu bastante da gente Voltar hoje Já pra Belo Horizonte E a gente poder A partir de segunda Da feira Trabalhar o jogo do Flamengo José Vamos ajustar O áudio da coletiva Deu um probleminha No áudio da coletiva Vamos ver se vai voltar Em breve A coletiva do Zé Ricardo Mas Mas mano Que isso O Luciano vai fazer Vamos só ver se vai voltar Para a gente poder pegar O resto da coletiva Cara Mas Eu sei lá Irmão A Sensação que eu tenho É que Esses caras Estão Em outra realidade Velho O Zé Ricardo Falando de Sul-Americana Ah Calou Atrapalhou Os caras tiveram que trocar Camisa antes do jogo Oi irmão Deixa eu ver aqui Você vai voltar Luciano É difícil De a gente poder Entender e saber Qual vai ser a resposta A gente está tendo Todo o cuidado Com esses atletas Porque são atletas Que estão Começando A despertar Assim Para Para a nossa competição O futebol O futebol profissional Tendo em vista O passado recente Que o Cruzeiro tinha Nas condições De Nas questões De estrutura De condições Físicas E também De condições Até de De acompanhamento Metodologia Dessas Dessas categorias menores Eu acho que o Cruzeiro Está dando um grande passo Não quero botar Essa pressão Toda em cima Dos atletas Eles vão entrar Com o passar do tempo Vão começar A ter as minutagens Porque são jogadores De qualidade Mas Fazer esse tipo De comparação Para mim Nesse momento Me parece um pouco injusto Continuar dando Dando força Para todos eles A gente tinha até Uma estratégia No final do jogo Trabalhar o Rondinho centralizado No Garnicão Mas infelizmente Com o problema Que o Wendel Do Do Cuiabá E o William Tira que saia Infelizmente Contou a substituição A gente ficou Impedido De fazer Essa troca Já que a gente Tinha três jogadores Amarelados E alguns jogadores Que já estavam Reclamando de câmara Também Às vezes A estratégia Não sai como a gente Quer Mas O Cruzeiro está de parabéns Com todo o trabalho Que está sendo feito Na base De forma muito competente A gente está de olho E certamente Esses meninos Aos poucos No momento certo Eles vão acabar entrando José Eu queria que você falasse Um pouco sobre Matheus Pereira Quais são os seus planos Para ele Em relação ao jogo Do Flamengo Por exemplo Ele entrou No segundo tempo Por que não Começar o jogo Até pela qualidade Que tem O que passou De trabalho Esses dias Que é essa janela Que o Cruzeiro Teve maior De atividades O que você está pensando Em termos de futuro Também para o Matheus O Matheus é um jogador De muita qualidade Realmente Teve uma lesão séria Ficou parado Dois meses Em algum tempo Dois meses e dez dias Se eu não me engano A gente está tendo Muito cuidado Porque a gente conta Muito com ele Assim como todos E a gente tinha planejado Junto com a Preparação física Que ele ia entrar No máximo Uns 30 minutos E em dia que pegar A equipe do O Cuiabá Mais desgastada Ele teria mais espaço Assim como teve Então acho que nesse ponto Quanto a estratégia E o planejamento Do clube Deu certo Logicamente que ele Indo bem no jogo de outro Não sentiu nada Como não sentiu A gente espera aproveitar Ele mais tempo Contra o Flamengo Zé, ainda é muito cedo Para você falar Até os jogadores Serão avaliados Mas o Wesley Saiu com uma pancada No joelho esquerdo Também o William Deve Acho que foi para o hospital Se eu não me engano Para algum procedimento Ou alguma avaliação Um pouco mais aprofundada E também tem o Lucas Silva O que vocês Da comissão técnica Já podem avaliar E adiantar Sobre esses três jogadores Já que o departamento Médico do Cruzeiro Já consta com alguns Alguns atletas ali também Para você ver Como é que foi difícil Montar uma estratégia Para o jogo E o jogo em si Não esperava Perder o William Desejo que ele se repere Muito rápido Assim como o Andrew Que foi meu atleta Uma pessoa maravilhosa Tomara que eles Não tenham nenhum tipo De problema O William foi fazer Uma tomografia Pelo que eu fiquei sabendo Tomara que não seja Nada demais E o Lucas Silva Foi só virose Ele se sentiu muito cansado Realmente Acredito que Para quinta-feira Não tenha nenhum tipo De problema O Wesley Realmente estava com os olhos Muito chados Pensamos até Tirar no intervalo Mas ele Foi muito guerreiro Pediu para continuar Mas realmente A gente percebia Que ele já não estava Na sua melhor condição Faz parte Valorizar o esforço Que todo o grupo fez Lamentar Que a gente não conseguiu A vitória Porque sem dúvida nenhuma A gente preparou a equipe Para tentar essa vitória Aqui hoje Mas já pensar No jogo contra o Flamengo Que a gente precisa ganhar Voltar a vencer no Mineirão E certamente É o que a gente vai Procurar fazer José Você tentou Dar chances para ele O Gilberto centroavante Neste momento Ele vem treinando A parte É uma desistência Do jogador Neste momento O que você pode falar Sobre essa situação Sem dúvida Já vi algumas situações Antes mesmo de eu chegar A gente tentou reverter Algumas coisas Foi uma decisão Em conjunto Da direção e do clube Para poder Decidir esse afastamento A comissão técnica Participou dessa decisão E esse caso agora A gente está tratando De forma interna E agora É a gente poder Dar moral Para os garotos Que estão subindo E que a gente possa Ter Ter nesses garotos Soluções No ataque Que são As soluções Que a gente precisa Então A gente vem trabalhando Muito Incansavelmente A gente tem muita convicção Que a gente pode melhorar Nosso rendimento E a convicção Do trabalho Também que está sendo feito O clube Está realmente Muito imbuído Em construir Um futuro Mais sólido E são etapas A dor A dor do parto Ela dói Ela incomoda Mas Certamente Depois Tem 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 as coisas boas Que vem pela frente Tenho certeza Que a gente está No caminho certo Que a torcida Possa acreditar Que Ela está cuidando De passo a passo Depois de tudo Que se passou De um passado Recente do clube A gente vai Com certeza Dar a volta por cima Obrigado Já vem essa historinha De trazer o passado De novo aí Galera Eu vou falar com você Se eu pudesse A gente já fechava A live era agora Mas vamos lá A gente tem compromisso Com as nossas coisas Aqui na Cruzeiro Esportes E hoje eu vou ser bem breve Logo depois Que o Luciano Terminar a análise dele Eu já vou fazer o sorteio E eu quero sumir Então quem está ligado Aí Última chamada Tá galera Última vez que eu vou Falar do sorteio A próxima vez Depois da análise do Luciano Eu já vou voltar Fazendo o sorteio Então quem quiser Ainda concorrer Dá tempo Quiser ganhar a nova Camisa do Cruzeiro A camisa 3 Por apenas 3 reais É só enviar um Pix Para Cruzeiro Esportes Arroba Hotmail.com O valor 3 reais E junto Tem que colocar O telefone com o DDD Que essa é a forma De entrar em contato Com o vencedor O Pix está na descrição Do vídeo Ou então é só Abrir o aplicativo do banco E apontar Para esse QR Code Que está Aqui embaixo Vamos lá então Meu povo Empate Contra o Cuiabá Mais um resultado Negativo E a mesma conversa De sempre E agora A análise dele O comentarista Luciano da Casa Aqui no canal Cruzeiro Esportes Vamos lá na ação azul Primeiro Vou fazer isso aqui Por protocolo Em respeito A você Tá Que acompanha A Cruzeiro Esportes Ali Alguns gostam De haver A análise Mas não posso Fugir Da minha opinião Como sempre Independente Das consequências Quem gosta Ou não Tá Eu vou Fazer bem rápido O jogo Contra o Cuiabá Porque Nem conheço O Zé Ricardo Pessoalmente Nada contra Mas se concretizo O que eu e a maioria Da torcida do Cruzeiro Pensava Não era o nome Para vir Esse momento Porque não estava pronto Mas Por alguns motivos Que Não sei ainda Veio Então Durante a transmissão Até falei uma coisa Que agora Não existe muita coisa Não Para fazer Agora é cada um Assumir sua responsabilidade Porque O que deveria ser feito Quem fez Fiz Quem não fez É só colher os resultados De bom ou de ruim Tá Eu Sem menosprezar O profissionalismo Do Zé Ricardo Com todo respeito Do mundo Tô voltando Na era De rebaixamento Do Cruzeiro Onde que a gente Tinha os especialistas De acesso Onde a torcida Criticava Não gostava Mas aí Vinha com esses argumentos Que fulano Era especialista De acesso Veio uns dois Três Desse jeito Ali Porque as coisas Que eu escutei Do Zé Ricardo Aqui Dói ouvir Sabe Que sentido Calor de Cuiabá Irmão Beleza Você já sabe disso Como é que é o calor Do Nordeste Então É muito pior Frio no Sul Segunda coisa Tá O jogo é nove horas da noite Se você jogasse aí Quatro horas da tarde Terceiro Dentro do planejamento De fisiologia Tem jeito de minimizar isso Chega dois Três dias antes Para melhorar Agora tem o Atlético Agora tem Bahia Agora não tem essa Mordomia mais no calendário Não Aí quando ele fala O seguinte Tá no caminho certo Aí é o que a gente Falou Sabe É ruim fazer Esse pós-jogo Porque é repeteco Parece que eu tô fazendo Gol contra Mas que caminho certo Sabe o que eu tô achando Ruim Mesmo nos momentos Não sou viúva do Pessoalano não Mas é o cara Pelo menos com filosofia Que eu mais gosto Tá Mesmo no momento ruim O cara passava a sensação Que o torcedor viu o jogo Aí ele falou Que o time melhorou No segundo tempo Que teve mais posse de bola E por aí vai Não tem aquele sentimento Eu não vi Desde a gestão do Pepa Tem meses Que eu não escutei uma Não é poucas coletivas não Não merecemos Temos que melhorar Desse jeito não dá Isso não é postura Para quem quer jogar no Cruzeiro Não precisa ser essas palavras Mas esse sentido Desde que o Pessoalano saiu Eu não ouvi uma Uma entrevista desse jeito É tudo isso aqui Resumindo Só trocando os sinômios Estamos no caminho certo Fizemos um período Do jogo bom E o resultado tá ali O Pepa pelo menos Tinha performance Né E o Zé Ricardo Pra mim Caiu o rendimento O lado positivo Que na teoria Tava na expectativa dele Levar jogadores Pra base Pra colocar em campo Não colocou Ele justificou Que ia usar o Juan Índio Mas por causa de lesão Que teve do Willi Atrapalhou o planejamento Ok Espero que seja verdade Isso mesmo Porque se não tiver Jogadores na base Melhor que o Palácios Melhor ali Que o Paulo Vitor Que o Paulo Vitor Esquece né Vamos refazer a base ali Porque tá complicado Aí não sei pra que que veio O Paulo Vitor Por exemplo Em definitivo E por aí vai Que é muitas explicações Que tem que ser dada Não por mim Mas nesse momento aqui Até que O momento é de união Porque O momento do Cruzeiro Pra mim é complicado Só que Onde que mais me incomoda Tá Vamos pular agora A entrevista do Zé Ricardo Que pra mim É uma coisa assim Sabe Eu particularmente não gosto Você gostou E bacana Vaga na Sul-Americana O Cruzeiro tem que olhar Pra cima Ô Zé Ricardo Aí isso que me assusta Entendeu O Cruzeiro tá brigando Por rebaixamento Há muito tempo É Sul-Americano O Cruzeiro tá brigando Por rebaixamento Há muito tempo O Cruzeiro tá 3, 4 pontos A zona de rebaixamento Santos Vasco Bahia né Pra gente não ficar falando Goiás Goiás tá tudo em espírito De guerra Tá abrindo Centro de treinamento Pra torcida aí Já tá mobilizado O Cruzeiro Se você tá nessa ilusão Mesmo Você tá olhando É pra cima Cuidado então Pra alguém passar No seu retrovisor E te atropelar Irmão Porque lá Todo mundo tá jogando A vida E existe uma sinergia De torcida Treinador Tá Jogadores Pra tirar o time Dessa situação E estão ali Na cola do Cruzeiro E o Cruzeiro Tá olhando Pra Sul-Americana Essa falta Da realidade Que me assusta Vou te dar um exemplo Diogo Já dei esses exemplos Aqui pra quem conhece O cara que é alcoólatra Se ele não reconhece Que ele é alcoólatra Ele nunca vai melhorar Então se o Cruzeiro Sai Então todo mundo Vai querer mostrar Serviço Aí temos ali Brigando conosco Rogério Sene Que o Bahia Foi lá e contratou Um treinador Enérgico Aí que eu gosto É da postura Não tem esse Mimimi Essa ladainha Que nós estamos ouvindo Beleza? Aí você tem o Vasco Que foi forte Na janela Você tem o Santos Também Que recuperou Solteudo Solteudo Tá abrindo O centro de treinamento Resumindo Resumindo O Cruzeiro Tá morno O Cruzeiro Tá frio E os adversários Do Cruzeiro Tão em um clima De guerra Tá em uma energia Tá em outra atmosfera Qual que é meu medo? Tá? Se o Cruzeiro Bater nessa zona De rebaixamento Eu tenho medo Eu acho que ele não sai Em que sentido Que eu falo? Primeiro Até psicologicamente Os jogadores Passarem por essa transição Já era O Zé Ricardo Mesmo falou ali Que os jogadores Estão sentindo o peso Da pressão De jogar com a camisa Do Cruzeiro Até deu um número lá Que um jogador Numa partida Parece 4 ou 5 mil Tomadas de decisão Que é complexo Trouxe uns números lá Que eu não sei Verificidade Mas que seja Se tá difícil Agora imagina Se o Cruzeiro entrar Segundo Os adversários Já tá nesse clima Que eu tô falando E terceiro Que não dá tempo Então Eu sou o seguinte Eu me preocupo Com o que é que eu controlo Pra mim O meu apelo aqui É o seguinte É Nação Azul Eu vi até uns caras Falando no chat Quando eu disse isso Pra Nação Azul Comparecer Lotar o Mineirão Falar pra ver esse time E tudo Ô irmão Eu sou do cara Que eu faço a minha parte Imagina se o zagueiro Falar que não adianta Que esse ataque Não faz o jogo Imagina se o diretor Falar Ah não adianta Esses jogadores aqui Entendeu? Se cada um Não assumir A sua responsabilidade Não vai resolver Então qual que é a responsabilidade Da torcida? Comparecer Isso ela já faz Então vamos lá Responsabilidade do jogador Treinar Alimentar Descansar Jogar Diretoria Assumir as consequências Do que é bom Do que é ruim Agora cada um Reserva do Flamengo Não precisa ficar Falando disso O foco não é disso É um time titular No campeonato brasileiro Que está em G4 Então é um adversário complicado Então é um adversário complicado Depois tem o rival Que nós vamos jogar na arena dele Pode ganhar do Flamengo? Pode ganhar do Flamengo Pode ganhar do Atlético? Pode ganhar do Atlético O que nós conversamos é o seguinte Uma coisa é ganhar de forma natural Outra coisa é o Cruzeiro ter que ganhar Com essa pressão E essa responsabilidade Então é hora do ambiente Ser de pacto Mas não da boca para fora Tem que demonstrar dentro de campo Se a gente assiste o jogo do Cruzeiro Junto Por exemplo Jogadores Hoje nós não vamos treinar Ou melhor Vamos Mas vamos ficar duas horas a mais Vamos rever o jogo Muitos jogadores do Cruzeiro Se assistir um do lado do outro Ficar vendo ali Fica constrangido Fica mesmo Primeiro os passos E outros Vai ver assim Um vai olhar para o outro Vai até abaixar a cabeça Você sabe que você está dando migué Nessa marcação aí Não sabe? A imagem cola Aqui olha Eu assisti no jogo E o jogo é jogador do Cruzeiro Olha um para o outro Eles não se olham no olho não Sabe dos passes que estão errando Que é vergonha Que não é possível Que não tenha senso crítico E a gente está vendo Muito migué na marcação Muito trotezinho Que no teu bote Não tem a pressão Enfim Aí entra em uma outra história Que a gente sente falta De uma liderança De verdade Não é falar que eu sou o capitão Que está acontecendo isso Não é de verdade mesmo A gente não tem aquela figura Que para mim Que representa a arquibancada Dentro de campo Um cara que é apaixonado Com o clube Um cara que está sofrendo Um cara que realmente Está dando a vida Dentro de campo Está correndo Está correndo Mas não é esse sentimento Que a gente está vendo Aquele algo a mais Que o cara psicologicamente Está chateado Que o cara ama jogar aqui E está fazendo realmente Porque gosta Parece que está Tipo assim No morno Fazendo Porque tem que fazer Está meio desleixado Eu particularmente Não estou falando Que é um jogador Do Cruzeiro Que está fazendo isso Não estou falando Que não tem nenhum Que faça Eu Posso estar errado Mas não me sinto Representado por ninguém Dentro de campo Vou te dar um exemplo Aqui O Gilberto aqui Que foi tema da coletiva Afastado Irmão Foi tarde Só um parêntese Parece que está dando Um problema interno De treinamento Outro dia Você falou que Você quer ser treinador Liderar com essa postura Sua Eu não sei Que mundo que você vive Mas para mim O erro do Cruzeiro É você já estar aqui Muito tempo Se você sair Dentro daquela palavra De responsabilidade Assume a sua Porque o erro do Cruzeiro Justamente foi o contrário Te deu oportunidade Mais que você merecia Até demais Qualquer treinador Mediano Já tinha tirado você Do time Há muito tempo Então você não pode Reclamar de ninguém A não ser com você Agora o que acontece Aqui O Diogo Que Até esqueci Está falando do Gilberto É Por exemplo Estava falando do Gilberto Lembrei o que eu ia falar Aqui dele Porque teve esse parênteses Da conduta dele Que não é correto Falamos no pré-jogo Cruzeiro e Corinthians O Fagner Deu uma cotovelada Não me lembro Se foi no Bruno Rodrigues Algum jogador do Cruzeiro Foi as primeiras rodadas Até o Neto Que é corintiano Doente Falou que era para ser expulso Não teve um jogador do Cruzeiro Que fez pressão Chamou o VAR No juiz Isso foi lá no início Agora Cruzeiro e Fluminense É um exemplo de vários O Felipe Melo Deu no Gilberto Uma cotovelada no russo Por isso que eu falei Do Gilberto Agora que eu lembrei disso O Gilberto caiu O Felipe Melo Ficou pôndo o dedo Na cara dele Chegou o zagueiro Do Fluminense Pôs o dedo Na cara também Do Gilberto Não apareceu um do Cruzeiro Para empurrar Para separar Deixou o Gilberto Sozinho No meio da confusão Cadê a união de time? Cadê o grupo? Isso eu estava Eu falei um exemplo Do Corinthians lá atrás E falei um do exemplo Do Fluminense agora Vou dar um exemplo Outro Teve Santos e Vasco Soteudo subiu em cima da bola O tempo fechou no jogo Os vascaínos Jogadores Esse cara invocado Deu maior confusão Eu cravo aqui Se o Soteudo tivesse feito isso No jogo do Cruzeiro Não dava nada Não dava nada Eu não acho não Eu tenho certeza Então cadê o brilho? Ah, tem limitação técnica Mas cadê Deixar tudo dentro de campo Não da boca para fora Então esse sentimento Assim De conforto De tranquilidade Que isso aí está tirando Está afastando O torcedor do Cruzeiro Mas enfim Mas Eu Esqueci Vou Dar um Esse assunto de lado Para mim A esperança do Cruzeiro Para esse final do ano É o torcedor O jogo contra o Flamengo É outra final Então É o maior número De torcedores possível A nível de 50 mil Tá, Jogo? Jogo Quinta-feira Sete horas da noite Mas eu acho que vai ser A minha esperança É a Nação Azul Comparecer Para fazer a parte dela Galera Vamos lá Como a gente combinou aqui Deixa eu já fazer Esse sorteio Do Os caras estão falando Aqui que na Itatiaia Estão falando Que teve Confusão no vestiário Depois eu vou porar Com calma aqui Para ver se realmente A situação foi essa Mas o que adianta Já teve isso outras vezes Um recente aí Que a gente viu Como é que é O Machado Cobrando o Gilberto Mas em campo Não demonstra isso Vamos lá Meu povo Vocês que estão ligados Com a gente Aqui no canal Cruzeiro Esporte Já está aberto aqui Todo mundo que mandou O seu Pix Está moral para nós Para a gente poder fechar Luciano fazendo favor Luciano vai passar ali Pelo Pix Todo mundo que mandou Participando Valendo a camisa oficial do Cruzeiro Se tiver alguma coisa Explica para nós Teve uns caras Que se falaram Porrada no vestiário Vou acompanhar com calma Valendo a camisa Três do Cruzeiro Todo mundo que mandou O Pix De três reais Junto com o telefone E DDD Se não tiver telefone DDD a gente sorteia de novo Porque não tem como Entrar em contato Com o vencedor Valendo a camisa Três do Cruzeiro Quem leva Luciano da casa Charles André DDD 12 Não sei da onde que é Final 6597 DDD 12 Charles André 11 é São Paulo 21 é Rio de Janeiro Então deve ser lá Alguma cidade de São Paulo Deixa eu querer aqui O povinho aqui Só para fechar Aqui mais Na câmera do Luciano Aqui galera Não sei se vai dar Para vocês verem aqui Está dando para ver Na câmera aí Então está aqui O Charles André da Costa Neves 12 é o DDD Final do telefone 6597 Leva aí Cadê Aqui ó A camisa Três Do Cruzeirão Viu Charles Nós vamos entrar em contato Com você aí Para poder te fazer o envio Charles André Da Costa Neves Leva aí A camisa oficial Luciano Bora descansar Amanhã Vou estar lá No Mineirão Para assistir Cruzeiro e Grêmio Junto com meu filho ainda E quinta-feira Cruzeiro e Flamengo No Mineirão também Estaremos lá É Então vamos lá Nação Azul Fiquem com Deus aí Bom descanso Vamos Eu particularmente Eu vou ser sincero Com vocês Estou cansado Eu senti bem Eu confesso que Eu estou até esquecendo Que eu estou falando O raciocínio está legal não Eu dei uma Uma desanimada É uma psicologicamente aqui Eu também A cabeça Deu uma baqueada Eu vou ser sincero Mas beleza Vamos Vamos Firme aí Cruzeiro até o fim Galera Obrigado aí Quem deixou o like Quem se inscreveu Quem ativou as notificações Quem está sempre ligado Na Cruzeiro Esportes Tem hora que é foda Tá velho Nossa mano De coração Irmão Mas é o tal negócio né A gente ainda Houve muita crítica aí Por parte de Alguns torcedores Especialmente de Twitter né Que gosta de ficar falando Que a Cruzeiro Esportes Gosta de aparecer Nesses momentos Eu já penso diferente A Cruzeiro Esportes É o canal que aparece Quando a fase está boa E principalmente Quando a fase está ruim É aí que a gente Põe a cara mesmo Aí que a gente cobra Aí que a gente bota Dá a cara a tapa Aí que a gente corre atrás Custe o que custar tá Muita coisa A gente toma prejuízo Nisso aí Portas fechadas Algumas outras situações Mas essa é E sempre será A postura da Cruzeiro Esportes Tamo junto meu povo Boa noite aí pra todo mundo Fiquem com Deus É Segunda-feira Sete e meia Tem resenha celeste Amanhã A gente deve postar Mais algum conteúdo Aqui no canal Beleza Vamos dar uma descansada Agora aí La 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho